Olá, o meu nome é João, eu sou alumni de 2014 e sou um dos cofundadores da Impulse. A Impulse nasceu com a missão de criar oportunidades. Criar oportunidades para empreendedores e pequenos negócios crescerem juntos. É dessa forma que hoje nós oramos para nós como uma comunidade. Somos uma comunidade de mais de 850 desses pequenos negócios e micro negócios espalhados por todos os distritos de Portugal que prospera através da colaboração. E colaboração para nós é uma palavra-chave porque tudo o que fazemos depende disto. O nosso objetivo é trazermos soluções que se adaptem às diferentes fases de desenvolvimento e criação destes micro negócios e para isso nós trazemos a Ignição. A Ignição é um programa de validação de ideias no mercado e nós aqui trabalhamos essencialmente com pessoas desempregadas ou subempregadas que querem criar as suas oportunidades e portanto querem criar o seu próprio negócio como fonte de receita. Nós trazemos a Propulsão que é um programa para capacitar pequenos negócios a reinventarem-se que estamos a trabalhar nesta solução para lançar em breve. E temos também a Expansão que é uma plataforma digital que se foca em micro negócios que já existem e foca-se em reduzir os seus custos fixos e aumentar as capacidades de liderança. Olá, eu sou a Bárbara, sou alumna da Nova do ano de 2015 e sou atualmente gestora de comunidade na Impulso. Na Impulso nós promovemos a criação de emprego e o desenvolvimento económico local. Estamos relacionados com a ODS nº 8, trabalho digno e desenvolvimento económico. Na Impulso nós apoiamos empreendedores a criarem, a implementarem, a validarem e a crescerem o seu próprio negócio através de uma abordagem de baixos custos e baixos riscos para que sejam financeiramente autónomos. Então, desde 2018 que lançámos 30 programas em várias cidades em Portugal, já trabalhámos com mais de 200 empreendedores, dos quais 150 lançaram o seu próprio negócio. Muitos destes empreendedores estavam inicialmente desempregados, alguns eram imigrantes e muitos são mulheres. Também já desenvolvemos vários encontros de comunidade para promover a colaboração e o networking entre eles. E hoje em dia somos uma comunidade com mais de 850 pequenos negócios, fazendo da comunidade Impulso uma das mais relevantes e maiores em Portugal. Gostávamos de terminar com um call to action. Para todas as empresas ou os municípios, parte da comunidade nova, nós estamos sempre à procura de novas parcerias, à procura de novas colaborações para que vocês possam ter um impacto local na vossa comunidade e possam ajudar o desenvolvimento local económico. E para todos os estudantes e os alunos, nós temos sempre à procura de pessoas interessantes, com potencial, que se queiram envolver e que queiram de facto ter um impacto e possam contribuir com as suas capacidades para nós trabalharmos na nossa comunidade de micronegócios. Portanto, se vocês querem fazer pequenos, grandes negócios, falem connosco. Obrigado.